Fala minha gente, seja bem-vindo ao podcast nordestino, o podcast mais nordestino do mundo. Esse é só um corte do nosso canal. Para você ter acesso a todos os episódios do podcast nordestino, acesse o nosso canal. O link desse episódio completo está aqui na descrição desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar as notificações e de comentar aí. Comenta o que você acha desse assunto que a gente está abordando nesse corte, o que você achou desse vídeo que a gente trouxe para todos vocês. Acompanhe nossas redes sociais, que tem tudo do Nordeste. Só coisa boa. Valeu. Isso é sugestão, porque isso é uma coisa que, no meu ponto de vista, tem que reunir a BQM, que é um dos pés responsáveis pelos nomes. Aí, como é que acabou de ter um nome? Amador Light, esse nome usou muito dentro da BQM. Eu acho que o nome Amador Light... Seja bem-vindo, doutor Erivaldo. Agradecer a presença aqui do doutor Erivaldo, que tem bora aqui também participando. E representando os médicos veterinários dentro da BRAV também, né? Muito bom. Obrigado. Aí, o que acontece? Esse nome Amador Light, Profissional Light... Isso aí a gente vê que é uma coisa... Sinônimo de fraqueza. Não é assim, doutor Erivaldo? Isso. Tem um sinônimo de fraqueza, esse nome Light. Então, qual era a nossa sugestão? Essa é só uma sugestão de ideia que a gente pode colocar qualquer outro nome que vocês imaginar. Mas que valorize o cavalo, que seja valorizado o cavalo e o nome do negócio. Você tá entendendo? Amador, você já liga a inexperiência. Inexperiência, um aspirante. E o pior que não diz com a verdade. Você tem aspirante. Não tem nenhum aspirante na vaquejada hoje. Os caras são quase profissionais, os caras do aspirante hoje. Então, não tá batendo com o negócio. Inclusive, Macarrão, a gente em discussão outro dia aí, numa vaquejada mesmo, a categoria aspirante, cara, muitos ali, pode-se dizer que são profissionais. Pois é. Avançou muito a questão da qualidade dos vaqueiros e muitos aspirantes ali corria tranquilamente na categoria profissional. Pois é. A gente vê a técnica de cada um ali com o seu cavalo, é imensa. Então, essa questão do nome é muito sugestiva porque não combina mais com a verdade. Não combina mais com a verdade. Não combina mais. Se não combina com a verdade, vamos botar a cara, vamos resolver, vamos dar... Porque a vaquejada, ela subiu mil por cento, cara. Os investimentos são lá em cima, alto demais investimentos da vaquejada, com o não fraco da vaquejada. A sugestão nossa, vamos ver, o cara que corre profissional hoje, o profissional de hoje, seria profissional elite. Quer dizer, eu tô agregando o nome mais forte, eu tô valorizando mais o camarada. O cara que é profissional vai ser profissional elite. O cara vai gostar de ser chamado profissional elite? Será que não? Claro. Vai, você tá entendendo? Porque realmente tem uma negada, vamos falar uma negada assim, no bom sentido, que realmente eles são de elite mesmo, os caras são diferenciados, Romulo. Os caras sabem correr o boi diferente mesmo, porque ele vive aquilo, só faz aquilo, vive daquilo. Aí o amador, a palavra amador, esse amador seria o profissional. Exato. Quer dizer, eu tava valorizando, a gente tava valorizando o negócio novamente, você tá entendendo? Aí tem aqui o aspirante. Aí o doutor Romulo sugeriu aqui, semiprofissional. O aspirante, no caso, é abaixo de amador. É abaixo de amador. Mas o que acontece? Isso é lógico. Eu tô vendo com a visão fora da vaquejada, né? Aí o que acontece? O que tá acontecendo na vaquejada hoje? Os aspirantes hoje, 90%, 90% dos aspirantes hoje, monte em cavalo, só faz aquilo, só faz aquilo. Aí como é que o doutor aqui, Erivaldo, que vive no seu trabalho, doutor Oas, doutor Romulo, todos os três corribões, que vivem no seu escritório, no seu trabalho, tem condições de competir com os caras desses? Tem. Tem condições de competir, doutor? Não tem. Ele não tem a tecla, ele não tem a tecla, não é pela capacidade dele, não, é porque... Não tem o mesmo treino que os outros, né? Ele não teve o treino, quando o cara é no treino, não pega habilidade, então ele não pegou habilidade, fala de treino, por que não fala de treino? Porque ele trabalha em outro setor. Não tem a mesma constância que os caras que vivem da vaquejada têm, né? Não tem a mesma constância, aí eu tô falando aqui em quatro categorias, em cinco categorias, o macho, o macho seria o macho mesmo, beleza, o macho tá beleza. Aí a gente criou esse regional dentro da vaquejada, mas esse regional a gente podia se chamar de patrão, vamos dizer, um regional patrão, depois esse nome regional ia ser esquecido, e ficar só o patrão, porque o patrão, você ia competir com ele, para o entendimento, é o regional patrão, Romulo, não é assim? Esse cara com o porte, com a tecla maior, ele não ia correr, mesmo sendo patrão, ele não ia correr. Porque eu acho que um dos critérios que a gente tem que prevalecer é a tecla. É um dos primeiros critérios da vaquejada, tem que ser a tecla do vaqueiro, tá entendendo? Mas o cara, mesmo sendo patrão, mas ele tem uma tecla superior, então ele vai correr na categoria de cima, então tem isso aqui pessoal, isso é uma sugestão de melhoramento de nome das categorias, da nomenclatura de nome das categorias, tá certo? Isso é uma coisa a ser discutida.